Olá pessoal, meu nome é Naziberto, eu sou cego, sou de São Paulo e quero mostrar para vocês mais um produto sem acessibilidade para as pessoas com deficiência como eu. Eu vou mostrar hoje para vocês a cafeteira Nespresso. Vamos ver como ela é? Eu vou mostrar aqui para vocês esse painel que é o lugar onde se controla o tamanho do café que você quer. Vocês percebem que eu coloquei três bolinhas de silicone aqui para mostrar em qual café, grande, médio ou pequeno. Mas eu não sei, eu vou apertar, eu acho que está no pequeno, eu vou apertar aqui na direção do grande para ver se muda. Se mudou, ele vai fazer um café grande, se não mudou, vai fazer um café pequeno, tá? E aí a cápsula já está lá dentro, é só eu fechar o compartimento e ela vai fazer o café. Então, eu queria, voltando aqui, eu queria falar para Nespresso que nós somos 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil que compramos e pagamos o mesmo preço no produto de vocês. Então, nós exigimos acessibilidade. Agora, eu queria fazer um desafio para o Rodrigo Faro. Rodrigo, se esse filme chegar em você, eu tenho certeza que você deve gostar de um bom cafezinho. Então, eu queria pedir que quando você chegasse em casa hoje, se você tiver um aparelho desse, tenta usar ele de olhos fechados, tenta fazer um café de olhos fechados. Se você conseguir, tudo bem. Agora, se você não conseguir, isso é falta de acessibilidade. E aí você vai saber como é que eu estou me sentindo agora. Você aceita o nosso desafio? Tomara que sim. Hashtag cego consumidor.